Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a nova patente da Ford para travar o carro em caso de inadimplência nas parcelas do carro. É, meu amigo. A coisa tá ficando feia. Será que isso pode ser uma coisa boa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por marmota valente, imposto não tem ombro, quando entra a cabecinha vai tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a Ford, grande montadora americana, tá criando um sistema lá nos Estados Unidos mesmo. Ela quer patentear esse sistema. É um sistema que, na verdade, não é uma novidade tão grande assim. É um sistema que permite a fábrica travar o carro à distância. Qual que é a ideia? Aqui, o carro vai estar em contato automático com as redes de telefonia celular e coisa e tal, ou com qualquer outro tipo de comunicação disponível, e vai ficar comunicando com o servidor da empresa. Se o servidor disser, olha só, a parcela tá atrasada, não foi feito o pagamento da mensalidade e tal, o carro simplesmente não liga mais. Então, eu imagino, eu não sei, eu não li aqui em detalhes a coisa, mas eu imagino que eles não vão desligar o carro no meio do funcionamento para evitar que a pessoa, né, esse acidente, tenha um acidente mais sério. Mas no momento que o carro estiver parado, que você desligou o carro, simplesmente o carro não vai ligar novamente, porque você está com a parcela atrasada. Isso não é propriamente uma novidade, tá? Já tem lá na China e na Índia, já é relativamente comum a questão de você comprar celular dessa forma. Você compra um celular para pagar parcelado, e o celular tem um controle que se você não pagar uma parcela, você não usa o celular mais, o celular se trava totalmente, você não tem como usar mais ele, e daí você tem que pagar a parcela, né? Olha, aí vem um negócio sobre essa situação que é a seguinte, né, É o que eu falo para vocês, se for algo de comum acordo, isso pode ser positivo, porque para para pensar, pode ser que a empresa consiga oferecer um juros mais baixo no financiamento por essa questão. Hoje em dia, quando as pessoas fazem o financiamento de carro, a taxa de juros tem que ser alta, entre outras coisas, devido ao fato de que existe o risco da pessoa não pagar, e a empresa não conseguir retomar o carro, ou quando retomar o carro, aquilo sair muito caro, né? Porque veja, você pode falar assim, ah, mas se você não paga, a empresa entra com uma ação na justiça, faz um pedido de busca e coisa e tal, mas gente, isso tudo é caro isso, tem que pagar advogado, tem que entrar na justiça, tem um monte de coisa ali, não é barato esse tipo de coisa. Então você tem uma forma mais simples de resolver esse problema, pode sair mais barato para a empresa que faz o empréstimo para você, e pode ser que no final das contas, faça, a coisa seja correta. É aquele negócio, se você assinou um contrato, se você sabia que as condições eram essas, não tem problema nenhum. Eu falo, se você acha que isso aqui é um absurdo, ah, não, mas a Ford pode desligar o meu carro, não quero, entanto, não assina desse jeito, assina um financiamento tradicional, que vai ser mais caro um pouquinho, mas você não vai ter esse problema eventualmente, né? Agora, eu não vejo o porquê, se você compra o carro planejando pagar todas as parcelas mesmo, se o seu plano não é dar golpe na empresa, por que você iria querer um financiamento mais caro, né? Então, a questão disso daqui pode não ser uma coisa tão ruim assim no final das contas, pode baratear o valor do empréstimo. É o que acontece com os celulares lá na China e na Índia, barateou muito a parcela dos celulares, permite que o pessoal com menor renda consiga comprar o celular, por quê? Porque a empresa que vende, ela tem uma garantia de que se você não pagar, ela corta o seu celular. Então, a chance de você pagar é muito maior, né? E como é um financiamento, isso daqui tem um prazo. Imagino que depois desse prazo, você acabou de quitar o carro, pronto, o carro é seu, né? O grande problema que eu vejo nessa história, e isso eu vejo em algumas coisas também, é quando você tem realmente uma relativização do direito de propriedade, né? Por exemplo, você já tem, no caso da Mercedes, algumas coisas que o carro cobra para você usar. Então, tem um pacote anual de 6.400 reais anuais, que você paga a mais para liberar toda a potência do seu carro. Ou seja, o seu carro, o motor dele, ele tem a capacidade de ir a uma potência mais alta. Mas daí o controle lá do computador do carro, ele limita essa potência, você tem que pagar para receber isso daí. Então, isso daqui eu acho que é errado. Isso aqui é uma relativização do direito de propriedade. De qualquer forma, de novo, se você comprou o carro sabendo dessas condições, se isso não foi imposto para você depois, não tem nada de errado mesmo. Você comprou o que você comprou, não tem essa não. A liberdade de você poder contratar, ela tem como contrapartida o fato de que você tem que ser responsável pelas decisões erradas que você tomou. Se você comprou uma coisa e se arrependeu depois, só lamento, foi você que decidiu. Então, assim, sendo de comum acordo, eu não vejo problema nenhum. Isso aqui é um problema menor, do meu ponto de vista, do que isso daqui. Veja, se foi contratado, se foi tudo certo, botado no contrato, e você aceitou, nenhuma das duas coisas tem problema do ponto de vista da ética libertária. Agora, eu acho isso daqui uma coisa muito mais cretina, muito mais hipócrita, o fato de você estar comprando um carro, um carro que tem uma capacidade maior, e você não pode ligar essa capacidade sem uma licença da fabricante. Isso me parece ruim. Mas é uma tendência que já tem acontecido com vários hardware por aí, com colheitadeiras, com grandes máquinas industriais, com um monte de coisa. Então, esse outro caso aqui me parece até mais tranquilo, porque realmente é o financiamento. A coisa não é sua ainda totalmente, você ainda está pagando a parcela dela para a fabricante. Então, em tese, seria até justificável que o fabricante ou a financeira que está financiando o seu carro, que ela tenha esse poder de bloquear o seu carro aí. Mas me diga, o que você acha? Você acha que isso é legal? Bom, tem um outro lado disso daí, tem um risco nisso daí. Hoje, por exemplo, esse negócio é usado para financiamento. Para financiamento, como eu disse, realmente, se você não pagar a parcela do seu carro, não tem jeito, né, amigo? Tem que dar um jeito aí de pagar. Se você se comprometeu a pagar, tem que pagar. Agora, imagina o futuro dessas coisas, né? Isso que me deixa preocupado, né? No momento que o controle do seu carro está nas mãos da empresa, fica muito mais fácil para o governo virar e falar assim, ah, expede uma ordem aí para a Ford, obrigando ela a desligar o carro de todo mundo que é do partido tal, porque eles, sei lá, são contra o aquecimento global, são contra as medidas para a mudança climática, então estão gastando muito carbono, então desliga o carro deles aí. E o que a Ford vai fazer? A Ford vai obedecer, né, porque ela é uma ordem judicial, a justiça está mandando, ela vai lá e desliga o seu carro. Repara como é que isso acaba aumentando o poder do Estado contra você. Da mesma forma, esse caso aqui, né, você paga assinatura e coisa e tal, se a loja tem esse controle sobre o seu carro, o que custa para um governo amanhã mandar uma ordem para a fábrica para bloquear a potência, não, porque não pode gastar mais agora, questão climática, mudanças climáticas e não sei o que lá, eu, o governo, decidi que não pode, bloqueio o carro de todo mundo aí porque eles não podem gastar. É uma coisa preocupante isso daí, é o que eu falo, esse tipo de coisa, por mais que seja um acordo entre você e empresa, sendo um acordo entre você e empresa, não tem como você reclamar, é válido dentro da ética libertária, mas o grande risco que isso gera é justamente da interferência estatal nesse tipo de coisa aqui, né. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.